João Mané, lembro-me, João Mané foi um excelente jogador de básquet. Lembro-me, cheguei a pitar jogos dele no Álvaro de Básquet. Acho que pitei o último jogo na carreira dele. Mas era para falar sobre o Póquer. O Póquer não me recorda muita coisa dele, só me recordo dele mesmo como jogador de básquet. Las Vegas. Las Vegas é uma cidade fantástica. Principalmente para quem gosta de jogar Póquer, tem Póquer a qualquer hora, a qualquer limite, em qualquer casino. Acho que nunca dá para cansar. Pelo menos a possibilidade que nós temos de estar constantemente a mudar de casinos, todos eles bastante bonitos, faz com que nos sintamos sempre num novo país quase. Em relação à própria cidade, não podemos dizer que isto seja uma metrópole, mas é uma cidade bastante desenvolvida, onde as atrações são espetaculares. São de todos os níveis. Em nível de espetáculo, as atrações são brutais. Restaurantes de grande qualidade. Os próprios espetáculos de rua do Bellagio, do Treasure Island, do Mirage, são realmente especiais. Aqui perto também tem o Grand Canyon. Não é uma experiência que eu recomendo muito a ser feita de carro, mas é realmente uma cidade espetacular, onde espero voltar pelo menos uma vez por ano. O Sr. Jamaré é o patrão de qualquer português internacional, atualmente, a Península Ibérica. Se não fossem os sundries do McDonald's, ele era uma pessoa feliz. Não sei se tem a dizer. Isso arruinou-lhe a vida, porque ele engordou, deixou de praticar desporto, aquilo foi-lhe engordar, e agora, desde que tentou fazer dieta, quer dizer, aquilo afetou-lhe sentimentalmente, agora está triste, na cabeça baixa, não come. É afeta à vida familiar, profissional, afeta tudo. Por santo, isto destrói a vida de uma pessoa. É só isso. Las Vegas continua a ser um sonho para muita gente que está em Portugal, mas acho que este ano é um ano que demonstra que quem quer pode, de alguma forma, vir a Las Vegas, viver estas emoções. Os hotéis não são tão caros como isso. A vida, embora a restauração seja um bocadinho mais cara do que está à espera, mas os táxis, mesmo em termos de roupa e de compras, é tudo relativamente barato, com a força que o euro tem. Por isso, acho que não é necessário um esforço tão exagerado como isso para vir a Las Vegas. Felizmente, também existem outras oportunidades um pouco mais baratas, mais em conta, para vir a Las Vegas. O Póquer PT tem ajudado a que alguns sonhos se tenham tornado realidade. Já fez isso no European Póquer Tour, pelo menos com o João Barbosa. Também fez com o André Dias no Unibet Open e tem feito um pouco por todo o lado, um pouco por todos os torneios. Este ano também a Catarina veio a Las Vegas também de uma promoção nossa. Espero no futuro que consigamos mais apoios e tornar este sonho realidade para muito mais gente. Como vejo daqui a 10 anos, acho que se estivesse a falar do mês de Julho, espero estar aqui em Las Vegas, nas World Series of Póquer. Agora, em relação à minha vida, é sempre um pouco difícil fazer planos a tão largo prazo. Acho que 10 anos é demasiado, mas gostava, essencialmente em relação ao Póquer, que é algo que leva quase 99% da minha vida, gostava que o Póquer fosse realmente visto quase como um desporto, como acontece em alguns dos países europeus. Gostava que em Portugal evoluíssemos para esse caminho. Na verdade, acho que estamos bastante bem. Mesmo o acompanhamento e o maior interesse que têm havido por parte dos meios de comunicação social, têm sido todos pela positiva. Todos eles entendem o quão fantástico é este jogo. eles próprios acabam por ter alguma atração pelo próprio jogo, pelo convívio, pela parte social que ele transmite. E gostava que daqui a 10 anos Portugal já estivesse um campeão do mundo. Depois de muito falar, se conseguiram chegar até aqui, é uma mensagem para todos vós, uma mensagem de agradecimento pelo apoio quase incondicional a todos os portugueses, para todos os que vão reconhecendo o excelente trabalho que o Caco e a Chica vão fazendo diariamente, quer com as entrevistas, quer com o Live Report. Espero que continuem lá a carregar no F5 muitas vezes, para que as boas notícias daqui de Las Vegas cheguem aí o mais rapidamente possível. Obrigado para todos. Obrigado. 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 Obrigado.